Olha, tem um homem que vive em Goiânia que se perguntarem a profissão dele, com certeza a resposta será ladrão. Se é que dá pra gente chamar isso de profissão, né? O criminoso foi preso pela vigésima terceira vez. Não li errado. Foram 23 vezes que ele foi preso, depois de invadir e furtar um restaurante de comida japonesa. Segundo a PM, ele é o mesmo que furtou uma loja de caça e pesca e levou armas há mais ou menos um mês. Olha aqui o cidadão. Com 38 anos e mais de 20 passagens assinadas na carteira do crime, segundo a polícia, o homem foi preso mais uma vez. Ele agiu pela última vez na madrugada de domingo. Às 3h20, a câmera de segurança grava a primeira tentativa de entrar no famoso restaurante de comida japonesa no setor oeste, em Goiânia. Sem sucesso, o suspeito sai da porta, mas volta às 3h28. Dois minutos depois, com a fechadura aberta, ele agacha para tentar não ser visto e engatinha até o balcão. Abre gavetas e armários. 3h47, já com algumas facas no bolso, de trás da calça, ele procura por outros produtos de valor. 3h48 volta no fundo do comércio para furtar a televisão. Sem dificuldade, retira e leva embora. Do lado de fora, o circuito de segurança grava a saída dele com os itens surtados. Essas facas, elas eram avaliadas cada uma em mais de mil reais. E esse indivíduo furtou também desse restaurante, no setor oeste, uma TV. A TV, ele trocou por droga na Praça Tamandaré. Mas esse não foi o único crime que o ladrão cometeu no fim de semana. No sábado, ele invadiu uma loja de decoração e outra de semijóias, ambas no setor marista. As investigações mostram que o criminoso procurava furtar lojas e comércios em geral na área nobre aqui da capital. Além disso, que tivessem também portas ou janelas de vidro ou grade, que seriam mais fáceis para arrombar. Geralmente, ele utiliza de uma simples barra de ferro para arrombar esses estabelecimentos. E é importante destacar que esse indivíduo tem uma longa ficha de antecedentes criminais, respondendo por mais de 20 crimes. Há um mês, esse mesmo homem já havia sido preso, suspeito de furtar uma loja de armas na Avenida Castelo Branco, em Campinas. Com a ajuda da namorada e outros comparsas, pegou 12 armas, entre pistolas e revólveres. Ao adentrar a loja, ele viu a facilidade que estava para chegar nesse armamento. Pegou uma mochila e foi levada em torno de 12 armas de fogo. Entregou para sua companheira na parte de fora. E os dois, como são moradores de rua, procuraram outros, mais três moradores de rua, onde foi feita a distribuição dessas armas em troca de entorpecente e uma quantia irrisória em dinheiro. Um armamento desse que custa em torno de 100 mil reais no câmbio negro, ser entregue por um valor tão pequeno. Esse crime pode ter sido premeditado? A polícia acredita que sim. Porque questionando os mesmos, eles relataram que é a famosa fita dada, né? O cara passou a facilidade que estava para se chegar a esse armamento. E realmente, quando ele chegou na loja, ele teve acesso a todo esse equipamento que foi levado. Mesmo assim, foi solto em audiência de custódia. Dessa vez, o circuito não gravou, mas ele também não teria agido sozinho. Ele agia com um comparsa e também com uma outra pessoa que ele identificou, né? Nos disse que se tratava da sua namorada. Agora, soma mais uma passagem pela polícia. Pelos crimes de homicídio, tráfico, roubo, desacato e 15 somente pelo crime de furto. Ou seja, mostra que era o principal modo de agir dele, era furtando. E como nós verificamos, empresas pela madrugada.